Divulgado estudo que traz dados inéditos sobre opiniões e percepções da sociedade brasileira sobre a violência contra as mulheres. Homem que bate em mulher tem que ir para a cadeia, a opinião de 91% dos entrevistados. E veja também, Força Nacional do SUS está no estado de Rondônia para intensificar ações de auxílio às vítimas da cheia do Rio Madeira. Amanhã é o último dia de matrícula para os candidatos selecionados no SISUTEC, o sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Projeto do governo federal que reserva cotas de 20% para negros em concursos públicos é aprovado na Câmara dos Deputados. Divulgado estudo sobre acesso à Justiça Federal no Brasil, maior parte dos casos levados aos defensores públicos se refere ao INSS. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A taxa de desemprego no mês passado ficou em 5,1%. Segundo o IBGE, é o menor índice para o mês de fevereiro desde 2002. A taxa de desemprego em fevereiro deste ano, nas seis principais regiões metropolitanas do país, foi de 5,1%. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esta taxa de desemprego para o mês de fevereiro foi a menor desde 2002, quando teve início a série histórica da pesquisa. O levantamento do IBGE mostra ainda melhora no rendimento real do trabalhador, com aumento de cerca de R$ 15,00. Fechou o mês de fevereiro em R$ 2.015,60, contra os R$ 2.00,53 de janeiro. A população desocupada em fevereiro, segundo o IBGE, estava em 1,2 milhão de pessoas. Em relação a janeiro deste ano, apresentou elevação de 6,9% e, na comparação com fevereiro de 2013, registrou queda de 8,3%. A população ocupada apresentou estabilidade em relação a janeiro, atingindo 23 milhões de pessoas. A pesquisa foi realizada nas regiões metropolitanas do Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O levantamento completo pode ser consultado no site do IBGE. O projeto de lei de autoria do governo federal, que reserva 20% das vagas em concursos públicos para negros, foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Agora, segue para o Senado. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Foi assim, com apenas dois artigos, que em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil. Embora libertos, a igualdade de oportunidades entre brancos e negros ainda não foi totalmente alcançada. O trabalho no funcionalismo público é um exemplo. Segundo o governo federal, os negros representam mais de 50% da população total do país, mas ocupam apenas 30% dos postos de trabalho na administração pública federal. Para tentar equilibrar essa diferença, uma ação que reserva vagas para negros em concursos públicos federais, deu os primeiros passos para virar lei. De acordo com esse especialista, a decisão é tomada com atraso histórico, mas abre caminho para que os negros ocupem postos em espaços de decisões importantes para a sociedade brasileira. A lei, pela primeira vez na história do Brasil, vai permitir que esses espaços dos postos de prestígio estejam disponibilizados também para os negros, permitindo que essa igualdade, permitindo que a inclusão e permitindo que a oportunização esteja disponibilizada também para os negros. O projeto de lei passou pela Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. Se aprovado, sem modificações, vai para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. A medida vale para os próximos 10 anos e inclui os cargos efetivos e empregos públicos na administração federal direta e indireta. A reserva de 20% das vagas para negros nos concursos públicos federais não interfere nos editais que já tenham sido publicados até a data de aprovação da lei. A medida vale sempre que o total de vagas for igual ou superior a 3. A autodeclaração de raça deve ser feita no momento da inscrição no concurso. Se for falsa, o candidato é eliminado. Caso já tenha sido nomeado para a vaga, a contratação é anulada. Nós abrimos na sociedade brasileira a possibilidade de pensar as cotas para além da educação e operar no mercado de trabalho com a noção de que a igualdade racial é um elemento fundamental para superar as diferenças, os diferenciais que existem de inserção no trabalho entre brancos e negros. Os candidatos aprovados na primeira chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional, só tem até amanhã para fazer a matrícula. O resultado está disponível no site do SISUTEC. A primeira edição deste ano registrou mais de 1 milhão de inscrições. Quase 7 milhões de reais. Esse é o valor repassado neste mês para os agricultores familiares que participam do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Os recursos se referem à venda da produção e são pagos diretamente na conta bancária do agricultor. O PAA investiu nos últimos 10 anos mais de 5 bilhões de reais na compra dos produtos da agricultura familiar, beneficiando mais de 380 mil famílias. Foi decretado estado de emergência sanitária vegetal em Alagoas devido ao risco de surto de uma praga que se alimenta mais rápido de plantas do que outras que já existiam no Brasil. Por isso, o potencial de destruição é ainda maior. Uma série de medidas de emergência serão adotadas no Estado, entre elas o uso de controle biológico e controle químico. A praga vem atingindo plantações de feijão de corda, quiabo, amendoim e pimentão. Foi divulgado hoje um mapa que traz dados inéditos sobre o acesso à Justiça Federal no Brasil. O estudo mostra, por exemplo, que o tempo médio de atendimento da população na Defensoria Pública da União é de cerca de 20 minutos e que os casos ligados ao INSS são os mais levados para os defensores. Uma unidade da Defensoria Pública da União montada na rodoviária de Brasília. O estudante, Fernando Mascarenhas, perdeu os documentos que foram usados por outras pessoas para fazer dívidas. O estudante conta que não sabia o que fazer até receber as orientações de um defensor público federal. O atendimento foi muito bom, né? Me deram atenção ao meu caso, ao meu problema. E assim, de pronto, já se prontificaram a resolver, já abraçaram o meu problema. Maria do Socorro viu o estande da Defensoria e deu uma paradinha para saber como tocar o processo de aposentadoria. Eu vim ver a questão da minha aposentadoria, vim ver a guarda do meu sobrinho neto e ver se ele tem alguns direitos, que o seu Estado dá alguns direitos para ele. O objetivo da iniciativa é aproximar o público da Defensoria Pública da União e mostrar para quem precisa, mas não tem condições de pagar um advogado, que o trabalho realizado por esses defensores é de fácil acesso. Em média, quem procura uma unidade da Defensoria Pública da União leva cerca de 20 minutos para ser atendido. Fizemos um levantamento interno, através da instalação em todas as unidades da Defensoria Pública da União, do sistema de gerenciamento do atendimento, o SGA. Então, todas as nossas unidades têm esse recurso e nós tiramos uma média de 21 minutos de atendimento por assistido. Os casos relacionados ao INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, são os que mais aparecem para os defensores de todo o país, 35% dos motivos de atendimento. A atuação dos defensores também ajuda a desafogar o Poder Judiciário. Muitas vezes, os problemas são resolvidos antes mesmo de chegarem à Justiça. Só no ano passado, 21 mil casos foram resolvidos por meio de conciliação. Segundo a DPU, o trabalho tem sido bem aceito pelo público. Nós fizemos também um estudo interno, tomamos uma amostragem de aproximadamente 400 assistidos em âmbito nacional e fizemos contato, fizemos indagações a respeito da qualidade do serviço prestado pela Defensoria Pública da União e tivemos uma resposta positiva de 83% no sentido de que o defensor público atende com cordialidade, atende com uma expectativa de tempo adequada e assimilou o problema do assistido para ser levado adiante, seja para resolução extrajudicial de conflitos, seja eventualmente, e como última porta de salvação, a busca pelo acesso à justiça, a busca do Poder Judiciário. A Defensoria Pública da União está presente em 27 capitais e 40 cidades do interior. Atualmente, existem 506 defensores públicos federais, número que será ampliado para 1.469. Somente em 2013, foram realizados 1,5 milhão de atendimentos em todo o país. A Defensoria Pública da União iniciou nesta quinta-feira uma campanha para levar unidades da Defensoria a locais de grande concentração de pessoas. Integrantes da Força Nacional do SUS estão no estado de Rondônia para ajudar a população que sofre com a cheia do Rio Madeira. E hoje as equipes chegaram aos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim. As duas cidades estão isoladas por causa do aumento do nível das águas. Os profissionais da Força vão ajudar no diagnóstico da situação, na elaboração de estratégias para melhorar a assistência às vítimas e na garantia de atendimentos de emergência. As equipes são compostas por médicos e enfermeiros. Em apenas duas semanas de vacinação, quase 2 milhões de meninas já foram imunizadas contra o HPV, vírus principal causador de câncer de colo de útero. As regiões sul e sudeste foram as que mais vacinaram. Esta escola fica em Engenho das Lages, área rural do Distrito Federal. Aqui, foram identificadas 73 alunas dentro da faixa etária para tomar a vacina contra o papilomavírus humano, o HPV. Elas tomaram a primeira de três doses da vacina, que protege contra quatro subtipos do HPV. Dois deles, os subtipos 16 e 18, são responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo de útero. Joyce Rezende é uma das meninas mais novas da escola a tomar a vacina. Ela tem nove anos. A pouca idade não impediu que ela entendesse para que serve a vacina. Eu quis tomar a vacina por causa que minha tia teve uma doença dessa, né? Aí eu fiquei com medo de pegar essa doença também. Se pegar uma doença dessa, pode causar morte. Por isso que eu tomei essa decisão com a minha mãe de tomar essa vacina. O exemplo de Joyce do Centro de Ensino Fundamental, Engenho das Lages, não é uma exceção. Grande parte das regiões brasileiras tem registrado um número alto de meninas vacinadas. A campanha de vacinação contra o HPV deve imunizar até o fim do ano pouco mais de 4 milhões de meninas com idade entre 11 e 13 anos. Mas em duas semanas de campanha, 1 milhão e 700 mil meninas já foram vacinadas, o que representa 33% do total desejado. De acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, as regiões sudeste e sul do país se destacam por estar acima da média nacional de imunizações contra o HPV. Por estado, Santa Catarina libera a campanha, com mais da metade das garotas já imunizadas. O segundo e o terceiro lugares ficam, respectivamente, com Tocantins e São Paulo. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a parceria com as escolas faz a diferença. O adolescente é arredio, às vezes não quer ir ao posto de saúde, e essa estratégia de levar a vacinação à escola é mais uma oportunidade do professor poder conversar com o aluno, explicar a importância da vacinação e fazer com que ele entenda que é mais uma ação preventiva para cuidar da sua saúde. A consciência das mães e pais das garotas em idade de vacinação também é decisiva para a adesão da população à campanha, já que a menina só poderá tomar a vacina caso seus responsáveis a autorizem. O que eu tenho a dizer para os pais em casa é que se tem um filho que não queira tomar, que convença o seu filho a tomar, porque é um método preventivo. E se for uma decisão dos pais, que eles procuram conhecer antes de tomar essa decisão de não deixar a criança tomar, porque isso é bom tanto para o filho como para nós, pais, que jamais quero ver uma filha minha sofrer o que a tia dela sofreu. Estão abertas as inscrições para um concurso de filmes de pequena duração voltado a alunos da educação básica da rede pública. É o Festival Curta Histórias. Mais informações ao vivo com o João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Odilei. Boa noite a todos. Essa é a segunda edição do festival que esse ano tem como tema Personalidades Negras. Cada escola pode escrever um vídeo por categoria produzido por uma equipe formada por um professor ou educador e até cinco alunos. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é Tiago Tobias, do Ministério da Educação. Diretor, qual o objetivo dessa premiação e a expectativa para esse ano? Boa noite. O Festival Curta Histórias faz parte da estratégia do Ministério da Educação para a implementação da Lei de História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos escolares, a chamada Lei 10.639. Nós já trabalhamos com material didático, formação de professores, e agora a gente reúne uma estratégia nova que dialoga com o século XXI. A gente mescla conteúdo pedagógico e audiovisual. Então nós estamos reunindo os alunos de todas as escolas públicas do Brasil para poder participarem em quatro categorias. Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. Os vídeos devem ter que formato, que características e como enviá-los? Os vídeos são compostos, são formados pelo celular ou por máquinas digitais e devem ser enviados através do nosso site, o www.curtostorias.mec.br. Como é que vai ser feita a avaliação dos vídeos e a escolha dos premiados? Serão selecionados cinco vídeos por categoria, nós faremos uma avaliação técnica e posteriormente fazemos uma avaliação por júri popular. Qual o prêmio que será dado para os vencedores? O prêmio não é a parte tão importante desse festival. O importante eu acho que é o debate, a consciência, porque afinal de contas a qualidade da educação passa necessariamente pela educação das relações étnico-raciais e pela equidade. Mas nós premiaremos todos os participantes. Os alunos receberão smartphones, os professores receberão smartphones e câmeras digitais e também haverá uma premiação para as escolas, com DVD, Data Show, Cinemateca e também uma câmera profissional. Obrigado, diretor, pelas informações. E só lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 25 de abril e devem ser feitas pelo site curtostorias.mec.gov.br. Aldilê? Obrigado, João Pedro, pelas informações. Qual é a opinião da sociedade brasileira sobre questões como a violência contra as mulheres? Uma pesquisa realizada pelo IPEA traz essas percepções. Mostra, por exemplo, que a maioria das pessoas quer punição severa para a agressão física doméstica, mas também que a sociedade brasileira ainda mantém uma série de tabus. Por 23 anos, esta mulher, que não pode ser identificada, sofreu com xingamentos, ameaças e surras do ex-marido. Há um mês, ela denunciou o agressor e conta que quem sabia da situação de violência que ela passava não se envolvia no caso. Esta outra mulher também foi vítima de violência e hoje precisa morar numa casa-abrigo, local em que pode viver sem as ameaças do ex-companheiro. Os vizinhos não faziam nada, fingiam que não era lá. Ninguém olhava, ninguém viu, ninguém sabe de nada. Além de serem vítimas dos parceiros, as duas mulheres disseram que perceberam na pele que a sociedade ainda não se sente à vontade para denunciar esses casos. Comportamento confirmado por uma pesquisa do IPEA, divulgada nesta quinta-feira, que ouviu 3.810 pessoas. Nela, 63% dos entrevistados concordam, total ou parcialmente, que casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. A pesquisa revela também que 91% dos entrevistados concordam com a frase Homem que bate na esposa tem que ir para a cadeia. E 89% discordaram da afirmação Um homem pode xingar e gritar com sua própria mulher. Não é somente a violência física que é repudiada pela maioria dos entrevistados. 68% concordaram que é violência falar mentiras sobre uma mulher para os outros. Porém, 58% dos entrevistados concordaram que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. E 63% dos entrevistados concordaram, total ou parcialmente, que casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. E 65% concordaram com a afirmação de que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Essa é uma questão que está colocada, é inédita, é fundamental, é estratégica para nós, para mostrar quais são as novas políticas que nós temos que fazer. E os dados, mesmo sem a pesquisa, já vinham sendo apontados, né, pelo número de denúncias, pela realidade que a gente estava vivendo, inclusive mudando um pouco o perfil da violência sexual no país. Também foram divulgados nesta quinta-feira dados sobre estupro no Brasil. Em todo o país, são mais de 520 mil ocorrências ao ano. 70% dos registros na rede pública de saúde são com crianças e adolescentes. E em mais de 10% dos casos envolvendo crianças de até 13 anos, os agressores são os próprios pais. Nós temos um custo social tremendo, mas nós temos também um custo econômico disso, né, porque essas pessoas, elas vão ter problemas de produtividade, elas vão ter problemas, isso é reportado na literatura, é sofrer questões como abuso de drogas, outros problemas psicológicos, suicídios, e isso é um problema para a sociedade brasileira. A pesquisa completa você confere no site do IPE. A rede pública de saúde atendeu em 2011 mais de 70 mil mulheres vítimas de violência. E segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, 70% dos casos aconteceram em ambiente doméstico. Agora, empresas públicas e privadas entram no combate a essas agressões, com ações entre funcionários, clientes e fornecedores. Maria levou um tiro há 31 anos do próprio marido enquanto dormia. Ficou paraplégica. Durante mais de 19 anos, lutou para que o agressor fosse condenado, período em que sofreu outra tentativa de homicídio. A condenação do agressor só foi possível depois que o caso foi parar na Justiça Internacional. O caso de Maria virou referência entre os processos envolvendo violência contra a mulher no país. E em 2006, foi sancionada uma lei que trata de forma específica sobre o assunto. É a Lei Maria da Penha. A lei trouxe pela primeira vez a possibilidade de se conseguir judicialmente o afastamento do agressor doméstico da vítima. Mais da metade dos brasileiros conhece um homem que agrediu fisicamente a parceira. O Ligue 180, principal canal de denúncia contra a violência às mulheres, atendeu no ano passado mais de 1.400 chamadas por dia. As unidades federativas que mais registraram atendimentos proporcionalmente foram Distrito Federal, Pará e Rio de Janeiro, com registros para cada 100 mil mulheres. Para levar mais informação à sociedade, 11 empresas brasileiras assinaram adesão à campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. A Secretaria de Políticas para Mulheres está à frente da campanha. A ideia é desenvolver ações de engajamento entre funcionários, clientes e fornecedores. É importante que a empresa tenha uma atitude, tenha um compromisso de discutir isso, de redefinir as estratégias para proteger ou então para responsabilizar o seu funcionário. A EBC, empresa Brasil de Comunicação, é uma das 11 empresas que aderiram à campanha. Nós assumimos o compromisso forte para que a lei Maria da Penha seja ainda mais forte. As ações da campanha fazem parte do programa Mulher Viver Sem Violência, que conscientiza as vítimas. Tarefa que já vem sendo feita no interior e nas zonas rurais do país, por meio de ônibus como esses. A mulher que sofrer qualquer tipo de violência deve procurar a central de atendimento à mulher, o DISC-180. Não se muda o comportamento somente com a lei. Então, essa campanha, compromisso e atitude, a lei é mais forte, ela precisava de adesões. Adesões da sociedade civil, das empresas mistas, privadas e públicas. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, esteve reunido agora há pouco com a presidenta Dilma Rousseff. Os dois conversaram sobre a retomada da rodada Doha, que prevê a liberação do comércio mundial. Quem tem mais informações ao vivo é Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Agilei. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, embaixador Roberto Azevedo, afirmou que a presidenta Dilma Rousseff deu todo o apoio do governo brasileiro para os esforços que estão sendo colocados em prática pela Organização Mundial do Comércio para retomar a rodada Doha de liberalização do comércio mundial, que está paralisada por conta de um impasse entre os interesses dos países ricos e em desenvolvimento em relação a áreas consideradas sensíveis por esses países. Segundo o embaixador Roberto Azevedo, a presidenta Dilma Rousseff também parabenizou os avanços obtidos pela Organização Mundial do Comércio na reunião de Bali, em dezembro do ano passado, na Indonésia, quando os delegados dos 159 países, membros da Organização Mundial do Comércio, delimitaram os temas que vão ser discutidos para a rodada Doha voltar a ser colocada em prática. Roberto Azevedo afirmou que todos os temas voltaram à mesa e que nove grupos foram formados para discutir esses temas. E a ideia é obter acordos em relação aos temas que forem possíveis. Roberto Azevedo apresentou cinco grandes temas que vão ser discutidos por esses nove grupos. Os temas são agricultura, bens industriais, serviços, regras de defesa comercial e propriedade intelectual. O embaixador Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, disse que está viajando para vários países do mundo, já passou pela Índia, pelo Brasil, vai para Uruguai, para outros países, para tentar conversar com esses países e obter estes acordos. E uma última notícia divulgada pela área internacional da Presidência da República é a seguinte. A presidenta Dilma Rousseff convidou a chanceler Angela Merkel da Alemanha para, no dia 16 de junho, na Arena Fontenova, em Salvador, assistir o jogo entre Alemanha e Portugal. A área internacional da Presidência da República ainda não informou para a imprensa se a chanceler alemã Angela Merkel aceitou o convite. Mas o convite foi feito. Voltamos com você, Aldirley, no estúdio. Obrigado, Paulo, pelas últimas informações no Palácio do Planalto. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal.